De frente, mas parece uma pintura. O alto, o formato de cruz, se destaca praticamente no meio do nada. A Capela Sagrada Família, na zona rural de Mandaguari, faz parte da história do município, já que segundo levantamentos, ela começou a ser construída em 1953. Considerado um ponto turístico no quilômetro 14 da Estrada Vitória, é parada obrigatória, principalmente para trilheiros. Parada obrigatória, veja, que é o nosso lugar de vir, que nem eu que gosto muito de igreja, né, cara? Então é o lugar certo. E você estava comentando comigo aqui que a tua família lembra disso aqui, inclusive quando era cafezal, né? Lembra quando era café. Meus pais chegam em Marialva e era tudo certão isso aqui, era o tempo do café mesmo. Aquele tempo do café estava de chão, brabo, essa igreja aqui, nossa, não tem, não sei nem quando a idade delas que existe, né? Uma coisa certa, bem mais velha que nós, né? Com certeza, com certeza. Aqui está o filho do Vilani, está com o pai aqui e vocês na aventura aí, resolveram dar uma parada aqui também. Fizemos fazer um pit stop aqui, tomar uma água, preservar aqui a igreja, dar uma olhada na paisagem e já vamos tocar também para frente aqui e levantar poeira. apreciar a natureza, né? Apreciar a natureza aí, tirar o estresse e brincar aí um pouquinho. É, isso é muito bom. Até vou aproveitar para mostrar aqui o veículo deles, ó. É um veículo de trilha e todo adaptado, né? Tem o extintor. Rapaz do céu, olha aqui, ó. Isso é relíquia, hein? Coisa linda demais. E o pessoal está aqui, ó. Deixou posicionado bem em frente à capela. Mas tem outro detalhe curioso que eu quero mostrar para vocês, que é, na verdade, o contraste da antiguidade com a modernidade. Inclusive, a tecnologia. Essa igreja aqui, até tempos atrás, ela não tinha celebrações. O pessoal deu uma restaurada e agora as missas são celebradas aqui. E quando eu digo do contraste da antiguidade com a modernidade, é justamente isso, ó. Aqui tem o comunicado da missa, né? Toda quarta, sexta. Toda quarta, sexta-feira do mês, às oito da noite. E aí, nessa parede rústica, nós temos um QR Code. Interessante demais. E você, com certeza, está querendo saber como é que está a preservação dessa igreja na parte interna, né? Bater na porta aqui, ó. O Newton Bote é o coordenador e a nossa pedido, ele veio aqui para abrir, para mostrar para a gente. E aqui está o Newton Bote. É uma das pessoas que ajuda a cuidar aqui. E pelo que a gente observa aqui, a restauração aqui ficou muito boa, né? Beija-flor, obrigado pela sua presença, tá? Sempre nos ajudando aqui a divulgar a nossa capela. Então, nós fizemos aqui a restauração na parte interna, cumprindo um ritual daquilo que era original, né? Então, porque a ideia é deixar ela como patrimônio histórico. Então, nós estamos mantendo ela toda original. E a ideia é que continue assim. Agora, vamos restaurar a parte externa, né? A parte das paredes para tirar as infiltrações. O Newton, se me permite, eu vou mostrar aqui um pouquinho à frente uma data que eu vi cravada no chão aqui. E que é uma data que, com certeza, alguém fez questão de registrar. Eu não sei se tem como a nossa câmera aproximar para mostrar essa data aqui, ó. 30 do 4 de 65. Será que é nessa data aqui que a igreja foi construída ou não? Beija-flor, foi sim. Eu sou nascido aqui, eu sou de 1964, né? E, então, a igreja estava em construção. E essa pessoa, ela fez aqui o chão. O nome dele é Valkir Cruz. E é a família conhecida da época, né? Muitas pessoas conhecem. A pessoa que fez essa... Possivelmente o chão aqui, né? O assoalho aqui, o ladrilho, né? Que é de concreto. E acho que, possivelmente, eles ainda moram aqui pela região. O chão aqui, vocês não mexeram nele, né? A gente tinha aqui um vermelhão, estava bem apagado. Agora dá para ver que ele está mais vivo. E aqui é utilizado o que? Cera para preservação? É, é o original, né? Nós mantivemos aqui o original. E estamos mantendo com cera. A gente faz a limpeza e aplica a cera vermelha, né? Por isso que está bonito assim. O Newton, essa igreja aqui, ela já chegou a ficar desativada ou completamente abandonada? Sim, ficou, veja a flor. Ela ficou abandonada mesmo, né? Quando parou com as atividades da época, na década de 90, por aí. Que nós voltamos, quando foi depois de 2000, 2007, 2008, que a gente começou a mexer e começamos a restaurar em 2013, 2014. Então, ela ficou uns 20 anos assim, sem nenhuma atividade mesmo, abandonada. Porta quebrada, forro tivemos que trocar, apodreceu, né? Cobertura tivemos que melhorar e tivemos que fazer praticamente toda a parte interna depois, né? Mas ainda bem que ninguém teve a infeliz ideia de demolir ela, né? É, a gente correu muito atrás para que isso fosse evitado, né? E aí a gente conseguiu, então, manter o quadro da estrutura física dela, que é muito boa. A gente conseguiu fazer a restauração, por isso ficou bacana assim. Mas se fica mais um pouco, eu acredito que teria sido derrubada. Porque daí o telhado começou a cair, né? Apodreceu e tal, e aí começou a ficar bem difícil mesmo. Então, se cai o telhado, daí a gente tinha uma dificuldade maior. E assim a gente conseguiu recuperar. Importante ou mais importante é que a igreja foi preservada. E isso é preservar a história, é preservar a fé, é preservar a religião. E isso é o mais importante, né? Muito importante, porque aqui, hoje, nas missas que tem, vem gente de Maringá, Sarandir, Mandaguari, Marialva, Jandai, Apucarana. Gente que morou aqui, né? Então, eles vêm aqui, ficam conversando sobre a época que moravam aqui. Contavam das festas, contavam das missas, contavam do padre da época. Então, tem muita história, beija-flor, é muito bom. Você passa a noite aqui conversando com o pessoal, contando os causos aqui, né? O Nilton, uma outra parte dessa capela aqui, que pouca gente conhece, é essa escadaria, né? É, essa escada, como fica fechada a porta aqui da torre, beija-flor, então quase ninguém tem acesso, né? Apesar que no dia das missas, o coral canta aqui em cima. É, fica aberto para as pessoas entrarem e saírem. Mas é um lugar que quase não, a gente não deixa aberto, porque escadaria, criança, né? Tem que ter um cuidado maior. Então, assim, mais nos dias de evento mesmo, que tem alguém cuidando, daí a gente abre. E se a frente da igreja, a fachada da igreja é rústica, aqui está mais rústico ainda, né? É, a prova, né, da originalidade da capela está aqui, né? Você pode olhar as paredes, o chão, aqui a escadaria, né? E, inclusive, aqui, onde é o coreto, tudo rústico, né? Da época mesmo, tá? E aí, quando a gente chega aqui em cima, nós temos essa bela imagem aqui, ó. Essa é a visão da capela aqui de cima do coreto, na área superior, né? Onde você vê o altar, o oratório, os bancos ali. Então, muito bonito. Você vê o modelo das portas, né? Ali, parece aqueles castelos medievais, né? Então, uma coisa, assim, bem bacana, bem da época mesmo, né? Bem bonito. E o coral que se apresenta aqui, na verdade, em todas as celebrações? É, não tem um coral fixo, mas sempre a Sheila, com a equipe dela, e depois tem o pessoal da Bom Pastor também, né? A Sheila é da Nossa Senhora Aparecida, e aqui a Sheila é minha sogra, né? Veja a flor, então, dá aquele apoio pra gente. E o pessoal da Bom Pastor também vem aqui e participa. Coral muito bonito, né? Toda missa, nem sempre é os mesmos. A gente sempre é alternas. E olha, a importância de ter reativado essa capela, não só pelas celebrações que acontecem nas datas, né? Que já foram mostradas aqui, Mas também pra que a gente possa mostrar isso aqui, ó. Dá uma olhada aí. A catequese voltou aqui. Então, se a igreja tivesse sido desativada, abandonada, isso hoje não existiria. As crianças aqui dessa região do quilômetro 14, tendo aqui o catecismo. E aqui tá a catequista Regiane, né? Tá lendo o evangelho aqui pras crianças. O catequista, dá licença só um minutinho. E legal, parabéns aqui pelo trabalho de vocês. E como é que é? É no ar livre aqui, é? Sim, hoje nós estamos aqui no ar livre com as crianças. Que legal. Eles, né, falando um pouquinho de Deus, de Jesus, aqui no ar livre, diante da natureza que Jesus criou pra nós, né? Estamos aqui. Que legal. Não quero atrapalhar, não. Ela tá com a Bíblia aberta aqui, ó. E falar de Deus, ouvir falar de Deus é muito bom, né? Uhum. É muito bom. Obrigado, catequista. E é isso, gente, ó. Mantendo a tradição da religiosidade. Isso é muito bom. Faz um bem danado, principalmente, né? Pros menorzinhos aí, ó. Música 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 Música